Meus queridos, olha eu aqui no centro da cidade de Itu, hoje aqui a inauguração da clínica Ortozara. Meninas, tá bombando esse negócio aqui, dá um beijo, ó. Começar com duas gatas me recebendo. Aqui é... Ah, gente, a Ortozara é um grande sucesso, tá cheio de gente aqui hoje, você já entra aqui e já ganha até um brinde, é isso? Exatamente. Que maravilha, olha, você que não conhece a Ortozara ainda, já estou fazendo esse convite para você quando estiver no centro de Itu, vir para cá, porque realmente eles têm um atendimento diferenciado. Então, junto comigo, vamos curtir essa inauguração. Bem-vindos... A Ortozara! Dia de festa na cidade de Itu, que prazer estar aqui na clínica Ortozara, ao meu lado o presidente do grupo, o Ricardo Leite, que tem uma história brilhante, a história da Ortozara vem de muitos anos e é por isso que justifica todo o sucesso dessa credibilidade, dessa forma com que vocês entregam o amor, dando sorriso para as pessoas. Ricardo, prazer ter você no Visita Record. Obrigado por me convidar para estar nesse lançamento tão festivo aqui na cidade de Itu hoje. Tudo bem contigo? Tudo perfeito, estamos aqui na nova unidade de Itu, comemorando dez anos de funcionamento do grupo Ortozara, que começou com uma paixão, vem de família, meu pai formou em 1970 e a gente foi, já está na família, no sangue, na odontologia. E para comemorar o grupo Ortozara, dez anos de existência, estamos abrindo essa unidade nova em Itu, daqui uns dois, três meses o projeto vai abrir mais uma em Itu já, já estamos em andamento esse projeto. E assim, expansão para tentar atender o máximo maior público possível e devolver o sorriso para toda a população, não só focada no valor, assim, na devolução, na felicidade do paciente, né? Essa é a grande proposta da Ortozara. É bom que você tocou num ponto que é importante, que é essa coisa de devolver o sorriso, a autoestima para as pessoas. Agora, você praticamente parece um apresentador de auditório. Nunca vi um dentista, ele preside aqui o grupo, coordena vários dentistas, nós vamos conhecer uma delas, inclusive. E a forma como eles tratam as pessoas é impressionante. É difícil esse carisma espontâneo por parte de um médico ou de um dentista com o seu cliente, seu paciente. É, isso aí é dom, né? É dom. A gente já nasce com esse dom. Você gosta? Gosto, gosto. Eu gosto de conversar, agora eu sou carismático, né? De berço mesmo. Então, eu gosto da população, eu gosto do tumulto, quanto mais gente, melhor. E aí, hoje tá tumultuado mesmo. Tem bastante gente hoje aqui fazendo orçamento. Tá bonito de ver a clínica hoje, né? Tá bonito. Gostoso é ver clínica cheia. Dinheiro não é questão, questão é cheia, movimento, movimento. Trabalhar, né? Tratar, tratar, tratar a população da melhor maneira possível. E nada melhor do que você ver esse sorriso. Agora eu vou conversar, inclusive, com pacientes seus, que tá chegando aqui na clínica, pensando no tratamento. Porque as pessoas têm a mania, né? Mãozinha na boca, cabeça baixa. E acha que tratamento odontológico é caro, né? Exaço sim com valor. Mas aqui, o preço é excelente. Ricardo, que prazer receber você, meu. Um grande abraço, sucesso cada vez mais. Pra sempre. Pra todos. Bem-vindos à clínica Hortozara, no coração do centro da cidade de Tuma. E tá no centro mesmo, hein? Tá no centro, no centro, no centro. É, Floriano Peixoto, 1021. Floriano Peixoto, 1021. Em cima da Magazine Luiza. Ó, acabo de encontrar com um fã aqui, que é o Júlio. E a primeira pergunta que eu fiz pra ele é o seguinte. O que é mais importante de impacto na vida de um ser humano? São os dentes? Os dentes, sorriso. É o sorriso. Sorriso é tudo, Júlio? Sorriso é tudo. Sorriso é tudo. O que motivou você a entrar aqui na Hortozara? Na verdade, eu passei. Já sou cliente aqui, né? Diz que eu, o tratamento deles é excelente. Bom tratamento? Bom tratamento. Bem recebido, bem recepcionado e... É bom ser bem acolhido, não é verdade? É bom ser bem acolhido. É bom ser bem recebido. A gente sentir importante que a gente merece isso. É, é. A gente merece porque a gente é especial, né? Sorriso é tudo de bom. Sorriso é tudo de bom. Ah, Júlio, ó. Seja feliz. Um grande abraço. Qual bairro você mora aqui? São Camilo. São Camilo. Um abraço, então, pessoal de São Camilo, na cidade de Itu também. Obrigado, Júlio. Seja feliz. Obrigado, sucesso. Obrigado. Bom dia, tá lindo hoje, hein? Deus que abençoe vocês, hein? Bom dia, tá lindo ou não tá hoje? Tá bom. Maravilhoso. Vai dar uma ajeitada nos dentinhos? É bom, né? É bom. Vem aqui, minha querida, vem aqui. Fica aqui do ladinho dela, fica aqui do ladinho. Como é que é o negócio, ó? Tem que caprichar, né? Tô, vai dar uma caprichada, né? Precisa, né? Os dentes é algo fundamental, né? Antigamente a gente tinha... A gente deixava muito de lado os dentes. A verdade é isso. Eu lembro da parte dos meus avós, da minha própria mãe. E hoje é fundamental e todo mundo se preocupa. Diferente das outras épocas. É isso mesmo. A gente ficava com vergonha de sorrir perto das pessoas, então botava a mão na boca. Hoje não precisa mais disso. Só tem que dar aquela risadona. É, isso aí. Dá uma gargalhada, né? Tá certo, viu? Olha, bom sábado pra vocês aí, viu? Vamos comer um salgadinho que tem coisa boa ali, hein? Escondidinho. Obrigado, querida. Gente, olha essa dentista que trabalha aqui na Hortozara. Que lindíssima, Ludmila. Dá um beijo aqui. Tudo bem, querida? Tudo bem. Eu tava conversando com o público ali fora, cheio de gente, tá? Aquilha agitada, né? De um monte de gente. Como é gostoso transformar o sorriso de alguém? Porque a gente fica pensando, né? A pessoa fica com a baixa estima e talvez o dente seja um dos fatores mais importantes pra pessoa ficar com a cabecinha pra baixo, colocar a mão na boca. Como é que é esse momento transformador que vocês aqui da Hortozara promovem pras pessoas? Então, é maravilhoso. Eu sou muito grata à minha profissão. Aliás, eu fiz odontologia por conta disso. Sempre foi o meu sonho transformar sorrisos, né? É muito gratificante você ver uma pessoa que não sorria, que tinha vergonha. Você vê ela sorrindo, ela te dá um abraço no final. Obrigada. Nossa, é a melhor coisa que tem, sem dúvida. Gostoso de ver ali, que eu tava vendo a operação das meninas que fazem um atendimento. Claro, a parte de contratação. Você vê, tem pessoas que têm uma condição melhor, outras que têm condição menor. Mas a gente vê a facilidade. E depois, quando a pessoa fecha o contrato, parece que ela tá levando já um milhão de reais pra casa. Ela fica feliz de pagar por alguma coisa que vai transformá-la, né? É notório isso. Então, nós atendemos todo tipo de público, né? O que interessa pra gente é que a pessoa saia feliz, saia satisfeita. Então, quanto a isso, é muito tranquilo. Antigamente, as pessoas não cuidavam dos dentes, né? Era a bendita e famosa dentadura. Principalmente com as pessoas de menos informação, menos posse. Não tinha condição, né? E dentista não existia muito no mercado. Por exemplo, aqui na Hortozara, aqui temos várias salas, pessoas prontas pra atender, profissionais de alto nível, assim como você. O que as pessoas procuram mais? O que as pessoas sofrem mais hoje na questão bocal? Elas procuram muito pela estética, por um sorriso bonito e é a função também, devolver a função. Então, se ela não mastiga bem, ela vai ter problemas na digestão, do alimento. Então, elas buscam desde a estética até a função. Olha, desejo que a mãozinha do Deus lá, do Poderoso, caia nas suas mãozinhas e que você atue com esse talento maravilhoso e promova, de fato, aquilo que você se propôs desde que se formou na faculdade. Que é levar amor pras pessoas através do sorriso. Espero que isso aconteça na sua vida todos os dias e de forma intensa. Muito obrigada. Seja feliz. Parabéns, Ludmilla. Ela é mais uma profissional que faz parte desta família maravilhosa, a Hortozara. Viu quantos motivos para sorrir? Meus queridos, o programa de hoje vai ficando por aqui. Quero desejar, do fundo do meu coração, um fim de semana espetacular. Amizade, família, boa comida, boas risadas, porque a vida é hoje. E uma semana próspera de muitas realizações, porque afinal de contas, você merece. Semana que vem eu volto com muito mais informação, sempre com amor e carinho para vocês. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri